Para o noivo mais lindo. Bom, hoje é um dia muito especial em nossas vidas. Quero te dizer algo. Deus preparou esse dia em nossas vidas. Estamos hoje vivendo uma promessa. Quero te dizer que você faz parte de uma oração que fiz há cinco anos atrás. Quero que saiba que te amo muito e estar hoje me casando com o homem mais maravilhoso, amoroso, companheiro, amigo, namorado, atencioso. Resumindo, está sendo um sonho para mim. Salmos 34, 8. Provai e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Esperamos, confiamos e o Senhor realizou em nossas vidas. Cuidou nos mínimos detalhes. Te amo, obrigado, Deus, por cuidar tão bem de nós. Deus ainda realiza sonhos. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. 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 Hoje chegou o nosso dia, Dona Encrenca. Esperamos tanto para esse dia. Só eu, você e Deus sabemos o que a gente passou para chegar até aqui. Quando começamos, não queríamos nada sério. Nem eu e muito menos você. E olha só onde chegamos. Nunca passou pela minha cabeça que iria conhecer uma pessoa tão especial que fosse amiga, conselheira, parceira, namorada, amante, noiva, esposa e o mais importante, futura mãe dos nossos filhos. Só quero dizer que te amo e você é o grande amor da minha vida. Não se preocupe. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal